A CIDADE NO BRASIL Felizinho, hein? Posso saber por quê? Tu é que tá toda pra baixo aí. Mesmo toda pronta pra sair. Perguntei primeiro, Eric. Tá certo. Eu tô feliz porque eu me acertei com a Mirella. Não me diga, filho. A nossa amizade é mais forte que as nossas diferenças, mãe. A Mirella foi incrível. Incrível, meu filho, inacreditável. É tu achar que essa guria não vai te decepcionar de novo, meu filho, acorda pra vida. Olha só, eu descobri o que são essas marcas no teu rosto, tá? Tu saiu no tapa com o Gustavo, não foi? Por que não me contou logo? Eu não quis te chatear e... E tudo por causa da Mirella, eu aposto. É o que eu tô dizendo, filho. Essa guria não te deixa nem raciocinar direito. Eu nunca te vi brigando com ninguém, filho. O que que é? Eu não tô te reconhecendo. A Mirella não teve culpa de nada, tá? Eu briguei porque eu agi por impulso. Acabei me deixando levar pela provocação do Gustavo. A responsabilidade foi toda minha. Eu sei que a Jane é tua cliente... Não, a Jane não era minha cliente, filho. Eu sei lá também. Aí, olha só, falando em salão, tá? Eu fiquei sabendo lá que vocês vão pra Gramado na viagem de formatura, adorei. Cadê o formulário pra eu assinar? Não precisa. Eu não tenho como ir mesmo. Por que que não, filho? Porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como pagar. Criatura! Mas por que que não me falou isso antes? Ué? Vai aqui, filho. Vê se isso aqui dá. Se não der, tu fala comigo, tá? Acho que tu arrumou esse dinheiro. Não interessa, né? Interessa pra onde o dinheiro vai agora. E vai tá muito bem empregado na tua viagem, filho. Me deixa te dar esse presente de formatura, né? Só se tu me disser onde tu arrumou esse dinheiro. Tu nunca foi de economizar. Ainda mais saindo quase a semana toda. De tanto tu pegar no meu pé. Satisfeito? Comecei a fazer umas economias já tem um tempinho. Obrigado, mãe. Tu merece, filho. Tu merece. Agora me promete uma coisa, Eric. Nessa viagem aí em Gramado, fica um pouco com os teus outros amigos, tá? Desgruda dessa Mirella um pouco. Tem aquela menina fofinha, a Verônica. Vem você de novo com implicância com a Mirella, né? Olha, pra tu ver que ela é sim uma boa guria, escuta essa. Ela descolou pra mim um estágio na escola de robótica. Ô, meu filho, é como eu já te disse. Essa guria é igual a mãe. Isso aí tem sempre uma intenção por trás. Você não cai nessa. Tu não era amiga da Tia Luísa, mas vive falando mal dela. Não dá pra entender. Eu sou amiga da Tia Luísa, meu filho. Mas isso não me faz cega pra realidade. Aliás, éramos amigas. O que que tá rolando, hein? Não é mais amiga da Tia Luísa? Não vai mais fazer o cabelo da Giane? Coisa de mulher, meu filho. Nem vale a pena. É... É fofoquinha, picuinha, disse-me-diz-que-disse. Logo isso aí passa e volta tudo a ser com barantes. Hum. Vou indo, tá? Tá. Beijo. Peraí. Ah, já sei. Já te falei. Claro. Eu não estou descansando como deveria. Exatamente. Parece um velho, Eric. Essa é minha vida. Eu vou descansar quando eu morrer, tá? Inclusive, sabe aquele partidão que eu te falei? Tá rolando. A gente tá de vento em popa. Tô gamadona nele, filho. E ele mesmo. Se ele estivesse te levando a sério mesmo, ele já tinha vindo me conhecer. Tu não acha? Ai, calma, Eric. Um dia ele vem. Tá. Vou estar esperando, então. Eu sei o que você tá fazendo. Você tá de vingancinha, não é? Cadê o vingativo da mamãe? Eu entendi, filho. Só porque eu tenho implicância com a Mirella, você tá aí pegando no pé do meu novo rolo. Não tem nada a ver, mentira. Mas eu não vou cair nessa, não. Tá? Não vou cair. Deixa eu ir que hoje à noite promete. E o de sempre. Não precisa esperar acordado, não. Ei! Hum! Se cuida. Sempre. Tchau. Tchau.